Orientação para elaborar o produto 3 No terceiro e último produto, você apresentará a história do seu projeto, incluindo a sua avaliação e conclusões finais. Elabore uma narrativa, descreva todas as atividades e experiências. Seus objetivos foram alcançados? Quais meios você usou para isso? Você vai fazer um relato completo e detalhado de tudo o que você fez. Um bom trabalho de documentação vai ajudar muito nessa etapa. O terceiro produto é uma boa oportunidade de você apresentar os recortes de jornais, gravações de matérias na TV, fotos e coberturas na internet e tudo o que puder ilustrar a dimensão do seu trabalho. Inclua exemplares de materiais de divulgação que você produziu e os registros das reuniões operacionais. Capriche nesse produto. É com base nele que o departamento vai avaliar se a iniciativa foi exitosa e se deve continuar ou mesmo ser ampliada. Após a aprovação do produto 3, você receberá os 5% restantes dos recursos e encerrará o seu projeto com orgulho e uma sensação de dever cumprido.